Fala rapazeira do canal, aqui é o Arnaldo DK com um tutorialzinho pra ensinar pra vocês como colocar a conta como principal do console depois que você esgotou aquelas 5 vezes anuais que é permitido tornar a principal do console então assim, pra quem compartilha a conta e quer compartilhar com outra pessoa mas estourou o limite de compartilhamentos eu vou mostrar pra vocês, é muito simples, é só você ir aqui em configurações é claro, você tem que estar logado com a sua conta secundária, no meu caso aqui é a conta Barril do DK17 ela não está como principal desse novo console que eu ganhei de presente, a versão do Gears of War então eu vou entrar aqui em configurações, você vai aqui em personalização, meu Xbox principal quando você torna o seu Xbox principal com a determinada conta, todos os jogos que eu comprei nessa minha conta a Barril do DK17 vão funcionar no meu console independente da conta estar logada ou não então dessa forma você pode compartilhar sua conta com os amigos, tem tutorial aqui no canal então eu vou clicar aqui, define essa Xbox como principal vocês vão ver que não é possível definir esse Xbox como principal porque eu já defini as 5 vezes neste ano de 2019 o que eu vou fazer, você vai clicar aqui em ajuda clicando em ajuda você vai ganhar mais uma oportunidade de tornar essa conta principal vou mostrar pra vocês aqui clique em ajuda e tem aqui, número de mudanças, você pode fazer 5 vezes por ano eu já estourei esse limite, aqui, quer mais, aí é só você clicar aqui, quer mais? responder a pesquisa quantos consoles Xbox você tem, aí independente, você pode colocar qualquer coisa aqui vou botar 4 vai onde seu Xbox está localizado no momento pode colocar com um amigo, não tem problema para que local você está tentando mudar vou colocar aqui, não tem problema, minha residência, avançar aqui você não precisa fazer nada, avançar aqui ó, entendido, enviar assim você ganha, olha lá, mais uma oportunidade caso você tenha estourado o limite de tornar a conta principal no console você ganha mais uma, só clicar em ajuda e responder essas perguntas aqui agora, a minha conta está como principal a barril do DK17 ela está, olha lá, você ganha mais uma opção você tem mais uma agora eu posso definir viu? simples fácil e rápido agora, a minha conta barril do DK17 que não tinha mais opções já tinha esgotado o número de vezes que pode ser tornada principal no console consegui colocar mais uma é só mais uma que você ganha depois que você esgota as 5 você pode requerir mais uma clicando em ajuda então espero que ajude vocês aí quem está com dificuldade de compartilhar eu recomendo que você compartilhe com pessoas que você conhece amigos próximos não compartilhe com qualquer pessoa você pode torná-la principal em um console então eu recomendo que você torne a sua conta pessoal principal do console do seu amigo com quem você vai compartilhar e a conta do seu amigo você coloca como principal do seu console se você colocar a sua conta principal em outro console vai tirar o principal do seu primeiro amigo então pensa bem com quem você vai compartilhar você só pode compartilhar dessa forma com uma pessoa beleza? então espero ter ajudado fica aí o tutorial pra vocês um grande abraço até a próxima valeu!